Ai, bebê, fica tranquilo, carro-chefe tá passando Tô cheio de ódio na mente, mordade em todos os meus furos É melhor sair do trilho que o trem bala tá chegando Se tentar bater de frente, vira luta pros seus manos Tô de HK, no meu posto e duas escopias Fala devagar, ultimando pro colo do capeta Os irmão bolato cantando o pneu de blu de pê Armamento belo, sabe se é fuso, não tem o dinheiro Tem bonita, tem pentão, tem guiapada e canilão Tribunal do julgamento, não vem custódia aqui Você não vai sair por vida, nem ser salvo pelo bom Se o teu roubo na favela, sua morte é o inimigo Na quebrada nós ostenta vários foguetes do âmbito Ficarei a vapor, a porra aqui é sem miséria Falou de ficar mais rica, cada mês tá aumentando O assunto é dinheiro, você sabe que é coisa simples Ah, se eu nunca tive metade da minha luta Agora aqui tá fácil, eu colaborei a puta Então sobe balançada, que minha vida é curta Ah, 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 ah Sobe balão, sobe setenta, sobe bico verde Nessa vez já quer foder no barco da Mercedes Joguei a risca, ela fiscou, depois caiu na rede Elas quer fugar o que eu tenho, dinheiro, fama e leite Já ouvi que eu falo, sabe essa porra é dele Posso sumir, mas não cair, tô vivendo igual cheio Já não fui eu desde novo, enquanto a força guardrei Fazendo droga e fatorando tipo break Pede, puta, senta muito na piroca, ela enlouquece Trigo com a parásita, achando que eu sou criança Lá diz que me escuta sempre que tá lá na mesa Ajoelhou pra mim, é só uma celulosa Várias a mulher, várias o milhão, várias o quilo de ouro Bota o segundo e ela se afunda no banco de couro Aqui prevale essa justiça e nerd se atingiu Se der uma encada, vai pra vala, sempre ela em um choro Minha quadrada e meu fuzil, que tá junto com o couro Esses caras são mimidos, eles parecem louro Pra segurar meu malote, só com o braço do goro Tô empilhando essas plaquetas na fiat de ouro Aí bebê fica tranquilo, carro-chefe tá passando Tô cheio de ódio na mente, maldade em todos os meus flãs É melhor sair do trilho que o trem bala tá chegando Se tentar bater de frente, vira luta com seus mãos Tô de HK, no meu pote, duas escopidas Fala devagar, ultimando pro colo do capir Meus irmãos bolados, cantando o pneu de blues e tri Armamento belo, sabe se é fuzil, norte é bonita